Chegou a hora de fazer o subpremer, você vai ficar com os cabelos em pé. Quando alguém diz para eu abaixar o volume do som. Aqui o som é no doze. Rafa, é o CD. Aqui você dança, ou um grave de balança. Espera, espera, já está assustado. Mais uma qualidade Fabrício César. Aqui é grave. Equipe Tenebrosa, pancadão com qualidade. Aqui o som é no doze. Rafa, é o CD.